Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica muito legal para quem trabalha com pintura, apresentando para vocês a linha de pistolas elétricas para pintura WONDER. São equipamentos de fácil manuseio que facilitam em muito a renovação de objetos e ambientes, ou mesmo para dar aqueles retoques que fazem toda a diferença e deixam a pintura muito bem feita. E o melhor de tudo, contam com um sistema de jato que permite um excelente rendimento, economia de tempo e tinta. E é claro, um acabamento impecável. Veja só! Equipamentos leves, ergonômicos e muito fáceis de usar, as pistolas para pintura da WONDER permitem maior mobilidade e praticidade, e são indicadas para aplicações dos principais tipos de tintas, vernizes e esmaltes. Pintam os mais diversos materiais, tipos de peças e superfícies, como portas, portões, janelas e muros. E ainda objetos como móveis, brinquedos, artesanatos em geral e muito mais. Até mesmo nos locais mais difíceis de alcançar e com os pincéis e rolos tradicionais. Tudo isso com muita economia, pois contam com o revolucionário sistema HVLP, que confere alto volume e baixa pressão, proporcionando maior rendimento e menor desperdício de tinta. E mais, uma cobertura uniforme, que garante um acabamento perfeito. Temos quatro modelos de pistolas elétricas para pintura, que variam de acordo com a potência, capacidade de vazão da tinta e viscosidade. Todas elas possuem jato com três opções de ajuste e estão disponíveis nas tensões de 127 ou 220 volts. A PEV400 tem motor acoplado e é ideal para trabalhos mais rápidos em peças de pequeno e médio corte, pois tem um ótimo desempenho e rendimento. É um modelo compacto, de fácil manuseio e cabe em qualquer lugar para você usar sempre que precisar. Temos ainda três modelos de pistolas com motor separado, ideais para a pintura de peças maiores, agilizando o trabalho e com o menor esforço de quem vai utilizar. A PEV750 se destaca pela mobilidade e praticidade, pois conta com suporte com alça extensível e rodas. Por isso, é ideal para trabalhos em grandes áreas ou locais de difícil acesso, proporcionando excelente rendimento e um acabamento de primímetro. E ainda a PEV600 e a PEV900, que também possuem um motor separado da pistola, sendo indicadas para superfícies maiores. Quem conhece a WONDER já sabe, para cada necessidade, um modelo de pistola elétrica. E para o seu trabalho ficar ainda melhor, separamos três dicas importantes para antes, durante e após o uso do produto. Acompanhe comigo! Antes do uso, faça sempre o teste de viscosidade da tinta ou verniz utilizado. Todas as nossas pistolas acompanham o medidor de viscosidade, que deve ser usado de acordo com as instruções do manual. Durante o uso das pistolas, recomendamos movimentos uniformes, com uma distância de 5 a 15 centímetros da superfície, garantindo um resultado ainda melhor para o seu trabalho com o uso correto do produto. E após concluir o seu trabalho, é muito importante a limpeza completa da sua pistola de pintura. Esse é mais um dos diferenciais da WONDER, pois elas são de fácil manutenção. No reservatório já sem tinta, adicione a água para as tintas à base d'água, ou o solvente para os outros tipos de tinta, e acione os jatos até a limpeza total das peças. Além disso, você já sabe, mas é nosso trabalho sempre reforçar. Os EPIs são fundamentais para a sua segurança e conforto. Por isso, conte sempre com os itens certos para cada atividade que irá realizar e mãos à obra. Com a WONDER o seu trabalho aparece, e no que depender da gente, vai ficar cada vez melhor. Fique por dentro das novidades aqui no nosso canal, e também na nossa página do Facebook. A gente se encontra no próximo Foco no Produto, com mais informações sobre o melhor e mais completo mix profissional do mercado. Até mais!